Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, vídeozão de 150 puçadinha, é aquele 190 piratão, 190 e famoso girador, agora com TBI de XRE190, vai fazer top speed, quer dizer, não vai ser um top speed, vai ser só um rolê na rua porque ele está usando relação original e passar um dinamômetro para ver o resultado do antes e depois. Nego Bala está aqui ajeitando os Paranauê para colocar o painel 2022, por causa que esse painel aqui é paralelo, você dá 80 por hora, aí depois chega a multa em casa, de 140. Ah não, mas ele vai dar um pouquinho mais de 140, aí você não vai saber quanto está marcando, aí não vai ter graça. Não, é sério, eu coloquei o GPS aqui, deu 80 por hora, deu 160. Nossa, está marcando? Se eu der 140, vai dar uns 200 por hora mais ou menos. Caramba. É, uns 210. Se eu der 140. Eu acho que esse painel sabe o que é? Hã? É marca aquele milhas por hora, sabe? Ah, entendi. Aí marca menos, né? Por que todo mundo tem uma camiseta bonita dessa, eu que não tenho? Ah, porque você estava com a bunda ralada e não ganhou. Ah, mas o que tem a ver com a bunda ralada? Aí é preconceito? Eu estava em casa, se eu estava em casa, quem está em casa não recebe. Rapaziada, então, esse daqui é aquele 190, motorzinho lá de São Paulo, o cliente mandou o motor, a gente montou, colocou na moto aí da irmã do Nego Bala. É isso aí. E ela está sabendo que você está caminhando com essa moto fixada assim? Está nada, ela está lá na Europa, mano. Está logo ali. Rapaziada, aí o Nego Bala, tive que fazer algumas modificações aqui, mano. Fala para a galera aí. Esse, essa ferramenta aqui é utilizada do nosso... É manômetro? É manômetro. Manômetro, né? Eu utilizei dele, eu coloquei uma mangueira aqui, porque o TBI aqui da CRE190, o conector aqui ele sai para trás, mano. Está vendo? Não, entendi. O da 150, 160, ele já sai na lateral aqui, igual do CB300 também, já sai na lateral. E aí não dá para fazer a curva aqui. Aí eu tive que fazer essa artimanha aqui. Rapaziada, já com cornetinha tudo, olha lá. Ô, Rick, eu vou falar para você, eu até dei uma volta com a moto, deu uma acordadinha na moto, viu? Deu uma acordadinha nela. Top. Já era tudo que dá, um TBI, um CB300 e tal. É o certo, né? Ah, o cliente falou que futuramente ele vai adquirir um TBIzão aí. Mas ele vai ser feliz da vida com esse TBI aí, viu, Rick? É, né? É, pelo custo-benefício, né? Que é um TBI um pouco mais em conta, né? É. E outra, ele não tem que fazer adaptação no coletor, não precisou. Dá para usar o coletor original aí, né? No caso aqui de 150, né? Então, rapaziada, só recapitulando aí, ó. Motor é pistão 190, pino de 3, Bielinha 2 minutos menor, sem flange, não usa flange de nada, então dá para passar despercebida aí, se o cara quiser querer esconder um pininho de 3. Escape também, lembrando que o escape é curva original, Rick. Escape aqui, curvinha fina para... Querendo ou não, você tem uma perca, né, Rick? Assim, não há perca. Vamos deixar, tipo, mais claro, né? Esse daqui é um motor preparado, né? Então, ele exige um pouco mais de escape. Então, para um motor original, esse daqui seria um escape ideal, no caso, né? Ó, ele vai andar lá com o Fortuna, que é esse Fortuninha Triouval, sabe? Ah, é bom, ele vai casar, viu? Vai dar bom. Vai casar, sabe por quê? O Fortuna Triouval, ele aparenta ser grosso por fora, né? Grosso por fora. Mas ele tem várias camadas por dentro, entendeu? Então, ele acaba sendo fino. É um grosso fino, entendeu? É um grosso fino, entendeu? Essa emissão aqui, tá original, quarenta e três dente, coroana quarenta e três dente, ó. Que é a moda Armando Neguinho, a moda original, então o Neguinho não mexeu nada, ó. Só colocou o motor do cliente para fazer o acerto mesmo da Central Atlo. E tá com o peão dezesseis, peãozinho original também. Só que tá com o giro lá... Lá no... Tá no sol, cadê o sol? Olha lá o sol, olha lá. É, tá lá no sol, Rick. Tá lá no sol. O giro e o RL desse motor tá lá no sol. Ai, meu Deus do céu. Ele daqui, ó, Rick, é tudo pra dar certo, pra dar uma merda. Então dá uma ligada aí pra galera ver se mudou alguma coisa. Com um TBIzão de cento e noventa. Vou colocar aqui pra pegar mais velocidade. Ah, entendi. O que vocês acham que dá, rapaziada? Uma moto dessa configuração, só com giro aberto e relação original. A gente sabe que ela original corta cento e trinta e cinco por hora, mais ou menos, né? É, cento e cinco. Cento e cinco. Dependendo do tamanho do pneu ali, se tiver um pneu mais largo, igual ao pneu de estrada, né? Aham. Ela vai dar em torno, mais ou menos, de um cento e quarenta, um cento e quarenta e oito. Então, no pneu padrão, ela corta cento e trinta e cinco. E lembrando que a gente pode colocar aqui quatrocentos cilindradas. Se a relação tiver original, não tiver giro, vai dar os mesmos cento e trinta e oito. Tem várias pessoas que chamam no WhatsApp. Isso aí. No Mercado Livre. Fala, mano, coloquei o motor e tal. A moto tá top, mano, mas continua dando cento e quarenta e três. Que relação tá usando? Original. E o corte? Original. Aí não dá, né, Rick? Aí não dá, no caso é que o neguinho subiu o corte até o motor falar, chega. Dá uma acelerada pra galera ver aí, então, neguinho. Aqui tá o controle de largada, né, que é o famoso two steps, né? É o three steps. Cê tá louco. Então, o que que nós vamos fazer primeiro? Passar um dinamômetro ou você vê o que ela dá original? Vamos passar no dinamômetro. Passar um dinamômetro e depois nós vamos fazer o top speed no final. Já vem com o vídeo novo. Então, vamos passar no dinamômetro e ver o que que deu antes e depois aí do TBI original pro TBI XRE 190. Rapaziada, vamos passar então a moto. Lembrando com o TBI original, pra quem esse último vídeo aí, ó, só entrar no último vídeo, o gráfico é esse, tinha 21 cavalos, né, neguinho? É, 21 cavalos e meio. É um 190 com três, né, gasolina, moda de rua, transmissão original, 21 cavalos e meio. 21 e meio, ó. Mais 22 cavalos. 21 cavalos e meio. É que não é uma passada só, né, a gente já tá mais passada. Você chega nos 22 cavalos, velho? Ah, tem que chegar, né? Eu acho que assim, é igual você pegar um motor que já tá bom e trocar por um outro carburador, você entendeu? Um exemplo. Você é mostro, pode ser que venha um pouquinho mais, mas o interessante aqui era você já preparar o coletor, colocar um TBI bem, tipo, um TBI de CB300, por exemplo, pra sentir uma diferença grande, você entendeu? Pode ser que venha meio, um cavalos. Vamos ver se vai descolar o gráfico, pelo menos, né? Mas eu senti, assim, a pegada na rua, que ela ficou mais gostosa, ficou mais esperta. Pode ser que não mostre aqui no gráfico no dinamômetro. Igual quando a gente faz nas motos grandes, por exemplo. É. É, faz a, como que fala? Remap? Não, não, é o negócio que a gente faz no volante ali. Ali vem o volante. Não. Estator. Ah, estator. A moto você não sente, não faz nada aqui no dinamômetro. Não, mas na rua você não sente, na rua a moto fica com foguete. Você tá doido. Então vamos passar ela aí. Terceira, terceira. Nego Bala. Oi. Ó, antes de colocar um gráfico sobre o outro, já dá pra ver que mudou. É, já aconteceu. Olha que a moto veio de alta, rapaziada. Olha aqui. Mudou bastante. Você tá louco. Ô, Rick, outra coisa também que eu tenho pra te falar, mano. Hum. É que antigamente a gente trabalhava que nem parte de cabeçote, caburador, TBI. Nós colocavamos tudo pequenininho, né? Uhum. Agora nós colocamos tudo bitelão, mano. Tudo, tudo grandão. Você viu os protótipos, não quer, mano? Nossa, é grande, hein? Tudo baguizão grande, caburador grande, duto grande. Tudo de elefante. Tipo também, né, mano? É, aí, ó. Top, né? Quanto cavalo deu agora? Passou dos 21 e meio? Parece que sim, Rick. Vamos ver. Passou até dos 22. Vamos colocar aqui. 23.1. 23 cavalo. Ah, um cavalo e meio. Só de pôr TBI? Só de pôr TBI, mano. Rapaz. Vamos falar pra você. Deu diferença, hein, rapaziada? Não fiz. Não fiz. Porque, na verdade, você tem que trabalhar o cabeçote de acordo com o TBI que você vai pôr. Não fiz TBI nada. Pro coletor nada. Só coloquei o TBI. Só coloquei no TBI, apertei e acertei a sonda, né? Pô, um cavalo e meio é cavalo. Ih, mano. Ai. Vou pôr uma motinha dessa. É, queria dar um alerta pro pessoal que trabalha com injetada, né? Esses bicos paralelos, porque hoje você comprou um bico da Honda, você vai pagar R$500 no bico. É, e a Honda também não vende os bicos de alta vazão, né? O maior bico que você vai conseguir comprar é o de CB300. CB300. Aí, no nosso caso aqui, a gente só trabalha com bico de alta vazão, né? Tanto pra motor preparado. Se eu não, ele é paralelado na original Honda, né? Exatamente. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque a gente aqui, ele tem uma sonda, você entendeu? E no caso, na sonda, vai caguetar pra nós o que o motor tá alimentando, tá recebendo de alimentação. Se caso o bico der algum problema, parar de mandar combustível, vai caguetar. Vazão, entupir, alguma coisa assim. Então, é, muito cuidado, porque com um bico assim, você pode, no caso, quebrar o motor, né? Ligou, tem que ficar ligeiro. Ficar ligeiro. E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês também, traz que as boas tá tudo aqui. Protótipo 70 ali, tá até ferrujando já. Ninguém quis vir mais, filho. Eu nem contoco mais no grupo, ninguém quer vir. Ah, tem que mandar listinha, Henrique, pra eles, mano. Manda listinha que já começa, todo mundo. Eu vou, tal, vou, eu não sei o que. Ah, mas eu... Esse eu vou, eu vim mais de 20. Vamos comparar o gráfico. Compara os dois gráficos aí, então. Vamos ver, rapaziada. Eu vou colocar os dois gráficos ali, ó. O gráfico dela do TBI original. E agora, o gráfico que passou agora com o TBI de XRE 190. Vamos ver aí. TBI original versus TBI de XRE 190. Lembrando que os dois TBI aí, tá usando o Central Atlon. E o configuração do motor, mesma coisa aí. Mostra relação o girinal. Aí, vamos ver aí. Aí, rapaziada. É, descolou bastante, Henrique. Descolou, né? Descolou, mano. Olha aqui o que vem de alta, Henrique. Vou falar, mano, com o TBI de XRE 300 aqui, o bagulho vai incorporar. TBI de XRE 300 agora pra colocar. Só que não dá pra colocar o TBI de XRE 300, que tem que fazer o cabeçote. Tem que fazer o cabeçote, mano. E trocar o corretor. Tem que trocar o corretor também. Mas vamos ver aqui, Henrique. Ah, compara só os gráficos. O pessoal sabe que tava com 21,5 pra... 21,5 pra... Ah, só mostra aqui o que ganhou daqui pra lá. Vamos ver. O que que ganhou? Vamos dar uma abridinha aí, ó. Ó, onde tinha 20... Aqui, ó. Ela ganhou... Mano, dois... É, teve ponto que ela ganhou 3 cavalos, Henrique. É. Tipo assim, ela ganhou 1,5 no geral. No geral. Só que teve ponto que ela ganhou 3 cavalos, que é o importante... É o mais interessante. O mais interessante é aqui, ó. Onde ela tava com 15 cavalos no corte, você entendeu? Ela tá com 19 agora. Nossa senhora, mano. O bagulho. 15 cavalos pra 19. Praticamente 4 cavalos, mano. Mano, é muita coisa aí que por causa do motor... Você não trabalha com o motor aqui, ó. De baixa. Você não trabalha com ele aqui, ó. Não mesmo. Você trabalha com o motor aqui de alta. Interessante que de alta, onde descolou, veio 3 cavalos de alta. Então... Mano, eu falei pra você, Henrique. Na hora que eu andei com a moto, eu senti que a moto tava mais da hora, tá mais perto. Então, nego, bala pra finalizar pra galera com chave de ouro. Pega um pedacinho de rodovia aqui e dá uma passadinha com relação original pra lá e ver se ela passa dos 140 por hora. Demorando. Vai passar porque tem giro aberto, né? Mas pra galera saber se eles abriram o corte aí da moto com o transistor original, quantos por hora vai dar. Demorando. Bora dar aquele rolezão, colocar o GPS 2020 todos aqui. 2023. Vou abrir no máximo aí. Vou pôr. Travar ele aqui, tomara que não caia. Até hoje nunca teve nenhuma surpresa, né? Bora dar um start-head aqui. Marcha. Ligar a moto. Lembrando, rapaziada, é que o painel aqui é paralelo. Então, se der aí, vai dar no máximo aí uns 80, 70 por hora. Mas o GPS aqui não engana nós. Combustível aqui também tá no zóio. Tomara que não caba. Tá marcando. Esse motinho é bem esperto, hein, mano? Ficou até uma hora pra andar. Vou fechar o bolso aqui porque... O bolso atrapalha um pouco. Fica entrando no ar, né? Deixa eu encostar aqui. Pronto. 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 Nossa, dura aqui. Como que eu vou... Eu vou dar... Tem que dar a volta lá na casa do Jão, lá e voltar, mano. Ele tá doido, mano. É mó trampo. Esses movimentos aqui, esses... Esse trânsito, na verdade. O pessoal tá... Tá reformando aqui a rodovia. Maracá. Tá mó transtorno aqui, rapaz. Me ligando aqui, ó. Cobrança. Já dei 70 por hora só, só... Só nesse trajetinho, né? Aí eu quero ver. Bora ir e depois voltar. Rapaz, eu acho que dá pra ir aqui, mano. Fica aqui no cantinho aqui. Eu vou meter marcha aqui mesmo. E eu que não vou... Olha lá, como que tá, galera? Você tá doido? Dei a volta do trem. Deu a volta, 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 a volta. Bora sair aqui. E a gente continua o trajeto. Marcha! Olha o tranco. Fechar a viseira. Galera, apertinha aberta aqui, de boinha. Tramissão original. Vamos ver se vai cortar rapidão. No caso, tem que cortar rapidão, né? Tramissão original, motor preparado. Só livrar uma passagem pra nós aqui, né? Pra mim, tem mais. Olha. Você é louco, mano. Alguém é bala demais, doido? Só uma aceleradinha aqui, pra você sentir o gostinho. Vamos ver se passa de 140, esse trem. Nossa, olha o trânsito ali na frente, mano. Ajuda o papai aqui, titio. Ajuda o papai! Homem, não passe aí, homem. Não faça igual eu. Olha isso. Tomar cuidado aqui, que ultrapassar esse tio aqui. Meu Deus do céu! Olha o trânsito. Você é louco. Nossa, mano. O louco está duro aqui, mano. Não dá nem pra acelerar, ó. Eu tô a 30 por hora. Contorno, contorneiro. E voltar. Só que o problema é que voltando é subindo. Tem uma leve subida. E vindo é uma leve baixada. Uma baixada reta aí. Passar aqui no contorneiro. Pra sair daqui e meter marcha. Um monte subindo no cabo. Ó. Você é doido. E tem mais aqui, rapaziada. Você vê aqui, né? Ó, rapaziada, que reta. Que reta. A 130, ó. Ganhando subindo, hein? Que é subindo, ó. 135, 167. Ó. Subindo. Sondinha filé, ó. 86. 82. Subindo. Olha, não perde nada. Não perde nada. Parece que tá travado o contorneiro. Sentador. Ó, vamos pegar uma leve descida aqui agora, ó. Uma leve baixadinha, ó. Sentado, viu? Sentadinho. Olha. Olha. Ó. Sentado. Olha. Você é louco? Após a relação. Girou tudo. Girou tudo. Você tá doido. 152 por hora. Ah, vê. Muita adrenalina pra uma moto original. Mentira. Bora, bora. Mano, a moto ficou ligeira, hein? A moto ficou ligeira. Ligeira, ligeira. Sobe no cabo. Bonito. Ó. Olha. Olha. Você tá louco. Mano, o bagulho sobe bonito mesmo. Filando bom, Ricão. Deu bom aqui o tio, babai. E deu mesmo quebrar o trem? Ah, girou bonito, Ric. Se o pessoal escutar com o ouvido e falar com a boca, vai perceber bastante, Ric. Entendi tudo. Que o negócio tá girando bem. Ah, transmissão original, né, mano? Tem que pôr transmissão aí, né? Mano, mas tem que pôr transmissão. Tem que pôr giro. Ô, tem que tirar o giro e pôr transmissão. É isso mesmo. Não, mas se você colocar a transmissão nessa moto aqui, ela passa 180, brincando. Ah, brincando, Ric, brincando. 150 aí. Olha o rapazão que chegou. 150 aí. 152. Deu aqui, ó. Ô, Ric, sentadinho, mano. Sentadinho, de boinha. 152 sentado. Sentado, mano, de boinha. Vou falar pro senhor, Ric. Esse motor aqui tem potencial, viu? Tem, né? Tem, tem potencial. Ah, o cliente ele vai andar com relação já mais alongada. É, o certo, né? Aí o papo vai fazer um top speed pra nós dando 180 por hora. É até bom também alongar essa moto por causa da segurança do motor também. É, né? Porque toda hora, vamos supor, se eu pegar pra fazer uma viagem, você vai ter que trabalhar com o giro extremo. É, né? Pra manter mais ou menos 140 por hora. Você vai ter que trabalhar com o giro extremo. Então é isso aí, rapaziada. Você não precisa. Eu falei pra vocês, não é top speed que a moto é com relação original. Não tem como fazer um top speed com relação original, né? É. É só o giro aberto mesmo aí e deu o quê? 10 por hora, 15 por hora mais do que se tivesse com o giro original, o corte de 9 mil original, né? É. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri